Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na aula de hoje vamos resolver uma conta de multiplicação, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa continha aqui, 852 multiplicado por 5. Então vou colocar aqui 852 multiplicado por 5. Bom, vamos primeiro pensar o seguinte, eu não vou colocar toda a tabuada do 5, ela é até uma tabuada fácil. A gente vai fazer as seguintes contas, o 5 ele vai multiplicar pelo 2, depois o 5 pelo 5 e depois o 5 pelo 8. Então eu vou colocar aqui do lado só essas contas, 5 vezes 2, 5 vezes 5 e 5 vezes 8. Vamos pensar na tabuada do 5? Eu vou fazer a pergunta, você fala aí na sua casa ou pensa qual é o resultado. resultado, ó, 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 8 é igual a 40. Beleza, então a gente já fez as contas que a gente vai precisar, a gente já tem aqui os resultados. Como é que vai funcionar? Aqui pessoal, vocês vão pensar como se fossem colunas. Em cada uma dessas colunas a gente só pode colocar um algarismo. algarismo. Por exemplo, o número 10, ele tem dois algarismos. Ele tem o algarismo 0, que está mais à direita, vou colocar aqui um D de direita, e o 1 que está mais à esquerda. O algarismo que está mais à direita, ele vai ficar aqui abaixo, na primeira coluna. Então o 0, você vai deixar ele aqui, ó. E o número 1, o algarismo 1 do número 10, ele vai para a próxima coluna, vai ficar lá em cima. Fazendo o quê? Ele vai ficar lá esperando o resultado da próxima multiplicação. E quando eu tiver esse resultado, você vai somar o número 1 com o resultado. A próxima multiplicação é 5 vezes 5, e o resultado deu 25. Mas você vai somar com o 25 o 1 que está aqui em cima, o que vai ser igual a 26. Então, corta esse número 1, e agora você vai fazer o seguinte. O 26 tem dois algarismos. O que vai ficar aqui embaixo? É o 6, que está aqui mais à direita, e o 2, ele vai lá para outra casinha, lá para cima da próxima coluna, ficar esperando o próximo resultado. Então, o 2 vem para cá. 5 vezes 8, deu? 40, não é? 40 mais aquele 2 que está lá em cima, vai dar 42. Pode riscar o 2 aqui, você vai colocar 2 aqui embaixo, e o 4 lá na próxima coluna. Na próxima coluna, não tem nenhum número aqui. Seria como se você fizesse 5 vezes 0, que dá 0, e aí 0 mais 4 é 4, tá? Ou você pode pensar assim, não tem nenhum número aqui, então, baixa o 4. Uma outra forma de pensar. E aí, a gente chegou no resultado. Esse resultado, ó, é 4.260. Só que aqui tem as colunas. Você pode ou apagar as colunas, ou você pode representar aqui abaixo o número, ó, só que sem elas. 4.260. Esse é o resultado da nossa continha. Agora, a gente vai praticar com outro exercício de multiplicação, tá bom? Espero que você tenha entendido esse daqui. Vamos para o próximo, para você praticar. Quanto que é 842 multiplicado por 61? Nessa conta, a gente tem dois números que vão ficar lá embaixo, para a gente multiplicar. Então, é um pouquinho mais difícil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Ó, faz assim. Resolve essa conta, e depois coloca aqui nos comentários desse vídeo, o resultado que você encontrou. E na nossa próxima aula de multiplicação aqui do canal do Estuda Mais, eu vou estar resolvendo essa continha juntamente com você. Eu vou te aguardar na nossa próxima aula. Eu desejo bons estudos. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, e de ativar o sininho de notificações, pois quando aparecer vídeo novo aqui do canal, você vai ficar sabendo, você vai ser notificado. Agora, se você não dá like, não se inscreve, não ativa o sininho, aí pode ser que você não veja mais as nossas vídeo-aulas, tá? Pode ser que o YouTube não vá recomendando esse conteúdo para você. Então, se você quiser assistir outras aulas, é só fazer isso. Se inscreve, ativa o sininho de notificações, e claro, deixa sempre um like no conteúdo, para favorecer, para mostrar também para o YouTube, né, que você está gostando do nosso conteúdo e quer receber mais dele, tá bom? Então, é isso. Eu desejo bons estudos e profissão. Forte abraço e tchau, tchau.